Atenção Pesado o fardo é Vergonha e aflição Atenção 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 Enclore Um tempo aor Tenta O paixão De mim Su pobre pecador Rica Salvação Infinita Mantenha Suplicar Desta oração Desta oração Cansado venho a Ti Adoro o Seu favor Tenho compaixão de mim Sou pobre pecador Fica a salvação Infinito amor Até não se gritar Desta oração Fica a salvação 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 Fica a salvação